E aí pessoal, voltamos com mais um gameplay do jogo GTA V Online Hoje estamos aqui e a gente vai assaltar lojas na GTA Online Pra gente subir de nível E é isso aí, pra quem não é inscrito aí, se inscreve no meu canal, deixa o like e ativa o sininho Vamos seguir aqui Primeiro a gente tem que ir atrás de uma arma, vamos pegar uma arma, comprar uma arma aqui Opa, ali já tem um online ali Temos que tomar cuidado pra gente não se balhar, vamos lá assim mesmo Acho que ele não vai fazer nada não, impossível Porque tem um risco de a gente, dele matar a gente Olha o carro dele aqui Vamos entrar aqui, acho que aqui dentro ele não pode atirar na gente Ele ali Depois a gente tem que ir lá trocar as roupas Vamos ver a arma Vamos comprar uma arma normal aqui mesmo Que as outras só quando a gente subir de nível que a gente consegue comprar Essa daqui mesmo, né Comprar bastante pra ficar com bastante munição Agora é só seguir pra ter a loja Vamos pegar esse carro aqui Vamos dar uma olhada aqui primeiro Não, vamos Vamos Prestar arma aqui É, vou entrar aqui logo E chegamos aqui na loja Agora é só A gente só precisa apontar a arma pro comerciante Pra ele dar a sacola de dinheiro pra gente Vamos pegar a nossa arma Vamos ver essa mensagem aqui primeiro Passa a grana logo Vamos, 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 vamos A polícia já está Deu duas estrelas já pra gente aqui A gente tem que pegar o dinheiro logo E sair voado Antes que a gente É morto pela polícia aqui Corre, agora é só correr Ixi, a polícia já está aqui Corre, 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 corre Opa, tomando dois nas costas ali A gente precisa de um carro Vamos pegar ele aqui Agora a gente precisa só despistar a polícia Pra gente subir de nível A gente precisa de um carro A gente precisa de um carro Quase que a gente precisa de um carro Quase que a gente toma aqui Vamos conseguir uma só Seguir em frente Opa, quase que a gente mata Um pedrestre ali 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 Opa, a gente vai despistar ela por aqui Conseguimos despistar a polícia Agora a gente vai despistar a polícia Agora a gente vai ter que assaltar outra loja Vamos procurar outra loja aqui Subi ali Subi ali honestly Seguir em frente fora Seguir em frente Seguir мощace Um pedrestre ali Vamos ver chegamos aqui em outra loja já tem uma estrela que a gente roubou o carro aqui vamos tentar ser mais rápido nessa não dá problema o papel botão errado aqui vamos pegar a arma aqui a polícia já tá perto já meio que bugou aqui mas é voltou agora vou entrar aqui para ver o que tem dentro a polícia entrou e merda e agora deu merda em nós tem que pegar nossa arma aqui o policial está aqui e porra matamos policial deu merda três estrelas chantevei ter o pé corre 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 o helicóptero chegar aqui estamos muito dando aqui não tem que desprestar a polícia logo agora corre 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 a gente precisa de um carro urgente que ele corta está na cola da gente a gente sabe aqui não sabe não é cerca de cerca elétrica ali corre 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 a nós que o meu uma de nós vai morrer o tempo o tempo bora bora mete o pé Oh, man. 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 Oh, man.